Hellblade 2 pode ter flopado. Vamos dar uma analisada nisso aqui, porque tá tendo muitos comentários aí falando sobre o jogo ter flopado, sobre números do jogo e etc. E como a maioria dos lançamentos é que eu gosto de olhar os números e tal, eu gosto muito de ver esses numerozinhos de lançamento, por isso que eu gosto muito quando o jogo sai na Steam. Que é pra ter uma base, mas claro né, tem todos os elementos ali de Game Pass, tem algumas coisas que a gente precisa considerar no Hellblade 2. E a gente vai comentar sobre tudo isso aqui no vídeo né, e no final a gente vai comentar se o jogo deve ter flopado ou não, porque a gente não tem 100% números oficiais. Então vamos comentar sobre isso aqui, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Então né, vamos dar uma olhada primeiramente aqui nos números e comparar com os outros lançamentos do Xbox. Vamos ver também os jogos mais jogados ali do Xbox que a gente tem, tá? E vamos analisar alguns detalhes sobre o game, tá? O Hellblade 2, ele é um jogo single player, ali ele é muito curtinho, tá? Ele vai durar 6, 7, às vezes um pouquinho mais ali se você parar num puzzle, ficar sozinho ali buscando as coisas. Talvez leve um tempinho a mais, mas muito difícil passar desse tempo aí, né? Então você tem mais ou menos essa média. Então ele é um jogo bem curtinho, um jogo bem de narrativa, a gente tem nossa review aqui no canal inclusive, tá? Eu achei o jogo bem bacana, bem bonito, né? Mas vamos ver aqui aos números, que os números também são bem interessantes de se notar. Bem, esses aqui são os números de Hellblade na Steam, tá? Ele tem 200 e pouco jogando aqui, ele teve o pico de área de 700 e pouco. E ele bateu quase os 4 mil jogadores, ali pra não redundar, né? 4 mil jogadores no seu pico máximo de lançamento, tá? Isso aqui é um número considerado baixo, principalmente um jogo AAA, AA, um jogo de uma empresa grande, né? Se a gente for comparar com o Starfield, o Starfield foi um negócio surreal, 330 mil no seu pico lá de lançamento, né? Inclusive tem mais gente jogando Starfield agora do que o pico de Hellblade, tá? Mas se a gente for comparar com um caso ruim, né? Porque o Starfield ainda, né? Dependendo do que aconteceu, ele ainda é um jogo que fez muito sucesso. A gente tem uma comparação com o próprio Redfall, cara. Que é um jogo que era ruim, logo no primeiro dia que ela já tava reclamando. E o Redfall conseguiu ter mais pessoas que o Hellblade, né? E isso daí é um pouco triste de ver, é meio complicado essa situação, né? Então assim, o Hellblade, né? Ele é um dos lançamentos mais baixos. O Hi-Fi Rush, eu acho que tem 6 mil ali no pico, tá? E o Redfall aí tem 6 mil, passando o Hellblade no quesito de jogadores, tá? Bem, o Starfield, só explicando ele aqui, ele é um negócio mais à parte. Porque o Starfield, a gente tinha um hype bem maior. A gente tem um público muito forte de PC no Starfield. Simplesmente você olhar pra Skyrim, Skyrim é quase sinônimo de mods, né? E muitos fãs da Bethesda aí que se interessaram no Starfield. Então muita gente pegou, ele teve aqueles 3 dias antecipados. Então muita gente no FOMO lá da vida, né? Falou, vou pegar o negócio e ele bombou, né? Logo ali. Então o Starfield, ele é bem entendível esse número dele, tá? Devido ao público e devido também à estratégia de lançar 3 dias antes. Que eu acho que foi uma excelente estratégia pra esse jogo, né? Já o Hellblade, não, né? E aí, a galera começou a falar que o jogo flopou. E a gente tem algumas coisas acontecendo também. O Tom Warren falou que a Microsoft está mostrando agora, tipo um anúncio lá no Xbox do Hellblade 2, tá? Como eu só jogo no PC, pessoal, quem tem o console Xbox puder comentar aqui se isso aqui acontece com outros jogos, tá? Ou se isso aqui é a primeira vez, aparecer uma espécie de pop-up aí de anúncio no Xbox. Se for, realmente isso pode ser um impacto, uma amostra de que, pô, a Microsoft está tentando dar aquela corrida atrás que a galera não está se interessando tanto pelo Hellblade 2 quanto eles gostariam, tá? Agora, se é algo que acontece já, aí eu acho que não tem muito onde a gente ficar teorizando aqui porque seria algo normal, né? Mas, se for a primeira vez que aparece esse tipo de anúncio no Xbox, realmente eu acho que pode ser algo mostrando que, pô, a Microsoft meio que está tentando correr atrás, o marketing do jogo não foi bom, né? O marketing do jogo foi bem reclamado pela galera e pode ser que a Microsoft agora está falando putz, não deu muito certo, vamos correr atrás. Eu não sei se ela tentou fazer um marketing meio mínimo para fazer um negócio meio Hi-Fi Rush e acabou dando errado, né? Mas a gente tem também isso aqui que está rolando com o Hellblade 2. E, né, mais um detalhezinho aqui, é que o Hellblade 2, ele apareceu como o 23º jogo mais jogado de Xbox, tá? Se a gente for na parte dos jogos mais jogados do Xbox, a gente vai conseguir ver que o Hellblade, ele está mais lá embaixo, né? Na matéria que estava em 23, aqui eu não sei se ele chega a estar em 23, mas, enfim, você consegue ver que ele caindo aqui, né? Ele não está nas primeiras posições, tá? Então, essas aqui são as coisas que a gente pode falar sobre o Hellblade até agora e sobre os números dele. E agora, vamos lá. Isso aqui significa que o jogo flopou, está indo mal? Temos algumas coisas para a gente analisar. Então, né, vamos lá. Primeiramente, o Hellblade 2, ele é um jogo extremamente curto. Cara, é um jogo que vai durar 5, 6 horas ali. Se você for complexionista, é um pouquinho mais, mas mais ou menos nessa média. É um jogo muito curto, tá? E eles já tinham avisado desde antes, né, do lançamento, bem antes do lançamento, que seria um jogo curto. Isso já é um indicativo de afastar possíveis compras na Steam. O Redfall, eu não lembro se eles tinham anúncio de tempo de jogo e tal, né? Mas o Redfall se espera ser um jogo maior. Então, pode ser que a galera vá lá e pegue na Steam. O Starfield, eu já expliquei a situação dele. Então, a gente tem um ponto do Hellblade sendo esse, tá? O segundo ponto é o número de jogadores atual jogando o game, tá? O pico realmente não está muito ali interessante, tá? Mas a gente tem também a questão de um drop de jogadores muito alto, pelo fato de que é um jogo que você vai zerar numa tarde, cara. Se você tiver o tempo de você pegar uma tarde pra jogar o game, você vai zerar e você vai fechar o seu Hellblade e acabou. Então, você vai ter um drop de players muito mais rápido. Porque ele tem aquele efeito single player, né? As pessoas jogam, chegam uma hora, param e abandonam. Mas ele tem um efeito muito mais brusco disso que é o tempo dele. Então, ele pegou, a galera abandonou. Então, isso pode ser até um dos motivos de que ele está lá embaixo, né? No 20 e pouco do Xbox mais jogado. Porque é muito difícil você conciliar muita gente jogando ele. Porque quando um está entrando no jogo, o outro já está zerando e abandonando o jogo, desinstalando porque já acabou, né? Porque ele é muito rápido. Então, ele tem uma rotatividade muito alta. Ele não consegue acumular jogadores o suficiente pra ter um pico alto ou pra ter um número de jogadores alto. Então, isso é um efeito da duração do Hellblade 2, tá? Outro quesito aí. O jogo está sendo vendido a 50 dólares. Embora seja, tipo, 20 dólares mais barato que jogos de nova geração, eu ainda acho um preço salgadinho. Ainda mais no Brasil. No Brasil, esquece aqui. Eu acho que deve ter 5 brasileiros que comprou esse jogo na Steam aí. Porque 200 reais nesse jogo, você joga 5 horinhas, né? É muito difícil alguém querer comprar. Então, você vai lá pra assinatura do Game Pass, obviamente, tá? Então, tem esses pontos aqui pra gente analisar em relação ao game. Eu não tô falando que pelo jogo ser curto automaticamente ele é ruim, que não deve comprar, não. Mas é um efeito que acontece, cara. Quanto mais curto você vai ter um jogo, menos conteúdo você vai ter, né? Então, você geralmente quer pagar por um conteúdo razoável. Eu não tô falando que os jogos precisam ter 20, 30 horas, né? Mas, às vezes, 5 horas é um valor baixo pra você querer desembolsar, tipo, 50 dólares. Então, pode ser que isso afeta e o cara não vai querer pegar o jogo na Steam. Isso pode afetar, sim. Porque é um preço, de certa forma, alto. Porque eu, pelo menos, eu sou a pessoa que eu faço isso. Eu tento ver o valor do jogo pelo esforço que ele foi colocado. Quando você olha pra aquele jogo, você fala, mano, Os caras pagaram pros desenvolvedores aqui um salgado e uma Coca-Cola e tão cobrando 60, 70 dólares nesse jogo. Isso aqui não vale a pena, né? E a mesma coisa pode valer pro Hellblade ali. Pô, se esse jogo tivesse o dobro de tamanho, ele teria um custo muito maior, que justificaria o valor de 50 ou próximo de um AAA. Mas, pra ele ter um tempo menor, ele custou menos. Por mais que ainda tenha um... Possa ter sido um jogo caro, porque é um jogo que tem gráficos bonitos e tal. Então, tem esses pontos aqui em relação a isso. Só que eu acho que o calcanhar de Aquiles foi justamente isso. O tempo muito curto do jogo. Aí a galera não quis comprar na Steam e vai jogar no Game Pass. E aí a gente entra no quesito Game Pass do game, né? Se o jogo flopou ou não, vai depender, eu acho, do número de assinatura que o Game Pass conseguiu pegar pro Hellblade. Porque a gente sabe que a Microsoft quer vender muito o Game Pass, né? Se ela estivesse preocupada com vendas físicas, ela não estaria colocando Day One no Game Pass. É algo que a gente discute, que pode ser que mude no futuro ou não, né? Porque ela tá fechando estúdios, por exemplo. Mas, por enquanto, o Game Pass é um serviço que ela quer vender. E a gente tem um efeito interessante. Porque, por exemplo, o cara que não vai comprar na Steam, ele já não iria comprar o jogo porque, pô, não quis ou a duração não agradou ele, ele vai assinar um mês de Game Pass ali. Então, o Game Pass, querendo ou não, converteu uma nova pessoa pra assinar ali. E fora as pessoas que ainda esquecem ali a assinatura e deixam cobrando. Então, pode ser que tá vendendo o Game Pass que não venderia inicialmente. Porque muitos viram ali na Steam e falaram, não, vou pegar aqui no Game Pass pra só jogar o Hellblade ali e depois, vida que segue. Então, pode ser que tenha sido, de certa forma, benéfico pra Microsoft. Ainda assim, eu não sei se os custos foram bons e eu acho que ele não se pagou. E eu acho que ele vai demorar pra se pagar, talvez, se se pagar. Então, eu acho que, embora a gente esteja vendo esses números, a gente analisa esses dois lados, né? A questão de tá no Game Pass, a questão de vendas de Game Pass, né? É algo que vai ser mais interno pra Microsoft saber, mas, do meu ponto de vista, eu acho que ele não deu lucro. Eu acho que é um jogo que não deu lucro, que não deu bom pra Microsoft ainda. Não sei se no futuro vai acontecer, né? E isso é triste. Porque, embora a Microsoft aprovou, acho que o novo jogo da Team Ninja, né? Peraí, Team Ninja Theory. Eu sempre troco, tá? Da Ninja Theory. Enfim, do estúdio do Hellblade, eles aprovaram. Isso não quer dizer nada. Isso pode ser que no futuro eles peguem o estúdio e mesclam com outro estúdio ou fechem o estúdio, né? Por causa das vendas ruins. Isso é algo que a gente, desde antes do lançamento, está um pouco preocupado. Vamos torcer pra isso não acontecer, né? Pra Microsoft dar uma freada nesse fechamento agora de estúdios que ela já fez, né? E, enfim, em suma, eu acho que sim, o Hellblade flopou, tá? Eu acho que sim, ele deve ter convertido o Game Pass ali, com certeza, pelo tempo de jogo. A galera não pegou na Steam e tal. Mas eu acho que ele não deve ter cumprido as expectativas da Microsoft, não. Até onde eu tô vendo. Vamos ver. No futuro, quando tiver alegações ou números mais concretos, entrevistas, eles falam, ah, foi aí dentro dos padrões, aí beleza, né? E dá pra gente acreditar um pouco melhor. Mas, por enquanto, analisando essa visão de fora que eu acho que flopou sim. E, basicamente, é isso. Mas, queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo pro pôr, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.